No último sábado, o meio-campo Michel Bastos marcou um dos gols da vitória do São Paulo sobre o esporte por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na comemoração, fez um gesto pedindo para a torcida São Paulina se calar. No dia seguinte, em uma rede social, o jogador foi chamado de Macaco Negro por uma torcedora do time. Três torcedores do Valencia foram condenados nesta segunda-feira a oito meses de prisão por insultos racistas em maio de 2023 contra o astro brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid, um caso que provocou uma onda de indignação internacional. Os três homens que admitiram os atos também vão ser proibidos de frequentar estádios de futebol para as partidas do Campeonato Espanhol ou da seleção por dois anos. Os condenados, que não têm antecedentes criminais, não vão ser levados para uma penitenciária, já que os juízes na Espanha costumam suspender as penas de prisão quando não superam dois anos de condenação. O comunicado do tribunal também revela que os três homens vão ter que pagar os custos vinculados ao processo. O Real Madrid celebrou a decisão do tribunal, considerada a primeira condenação por atos desta natureza emitida pelos tribunais penais da Espanha. Em 21 de maio de 2023, Vinícius Júnior foi recebido no estádio Mestalha com gritos generalizados de macaco pela torcida do Valencia. O Comitê Disciplinar do Futebol Espanhol anunciou sanções contra o Valencia, inclusive o fechamento parcial do estádio do clube durante cinco jogos e uma multa de 45 mil euros. Símbolo da luta contra o racismo no futebol, Vinícius Júnior já foi alvo de ofensas em várias partidas nos últimos anos, mas apenas alguns incidentes resultaram em punições. Aranha, primeiro, o que aconteceu ali com a torcida do Grêmio? A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa, não é à toa que estava passando a campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda estava, fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi para o câmera, falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que estava lá, filma os outros caras, e o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido um negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico puto dessas coisas que aconteceram aqui, mas, felizmente, não aconteceu nada de mais grave, mas dói, dói, dói. Eu falei para ele, não é possível, porque ele veio falar para mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei para ele, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí ia insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Você vai tomar alguma providência, Aranha? Como? No meio de tanta gente assim, fica difícil. Mas está dado o recado para ficar esperto para a próxima partida. Em janeiro desse ano, a meio de rede Fabiana, do SESI, sofreu ofensas jacistas durante um jogo da temporada passada da Superliga, contra o Minas, em Belo Horizonte. Ela comentou o caso de Michel Bastos. Eu acredito que até hoje, no século que a gente vive, a gente ainda tem que passar por isso, a gente tem que ainda escutar sobre isso, sobre a palavra racismo. Eu acredito que eu tenho que vir em frente à câmera ainda para poder falar sobre isso. É uma coisa que eu acho que deixa eu e todo mundo triste. Um caso muito semelhante ao de Michel Bastos, ocorreu essa semana com a atriz Thaís Araújo, insultada com comentários racistas em uma rede social. Ela postou uma mensagem na internet e depois prestou queixa na polícia. A Confederação Brasileira de Vôlei pretende usar a Superliga como uma plataforma para realizar mudanças nas punições desportivas em casos de discriminação. Nós já vamos iniciar agora, aproveitando os primeiros jogos, uma campanha de contra-discriminação no esporte, no caso específico do nosso esporte. E quem sabe, para o próximo ano, a gente consiga, junto com os clubes, incluir no regulamento algumas punições mais severas para que isso não ocorra. Eu sou Aline Romio e a conversa de hoje é com a escritora e atriz Cristiane Sobral. Cristiane, obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Um prazer estar aqui, Aline. Bom, você também atua junto à Fundação Cultural Palmares. Recentemente a gente entrevistou o presidente da fundação e ele estava falando da necessidade de políticas públicas e também da aferição dos resultados dessas políticas para conseguir efetividade no combate ao preconceito, que a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa. O que a gente pode fazer efetivamente para combater esse preconceito? Na verdade, eu sou funcionária da Secretaria de Educação. Eu tive durante dois anos na Fundação Palmares com projetos ligados à cultura negra e hoje eu estou como coordenadora intermediária de ensino médio. Então, assim, é uma discussão que eu tenho colocado, tenho levado adiante nas escolas. A gente tem uma lei federal, que é a 10.639, ela institui a obrigatoriedade do ensino de história do negro e de história da África nas escolas. Então, de fato, eu acho que a primeira aposta é o investimento na educação, porque nós não nascemos racistas, nós aprendemos isso no nosso seio familiar, nos nossos grupos sociais. Então, tenho certeza que a escola é o local onde a gente tem que estar levando essa discussão, promovendo essa educação, para que a gente possa, de fato, verificar uma mudança no espectro social. É mais que preconceito. E o Florestan Fernandes gostava de dizer que o Brasil é o país que tem preconceito de ter preconceito. Então, isso torna ainda mais difícil o fato de que a gente ainda não assume que a gente é um país racista, que é um país machista, que os índices de violência e de feminicídio são altíssimos, né? É o quinto lugar no mundo de feminicídio, considerando aqui as mortes de mulheres no Brasil. Então, são questões que a educação precisa enfrentar frontalmente, aí, para a gente poder mudar essa realidade. Mas o problema do negro no Brasil, ele não tem que ser resolvido pela população negra. É um problema de todos os brasileiros. Uma vez feita a inclusão da população negra, são mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso, aquilo que o censo já conseguiu mensurar, né? Então, implica em muita transformação social, né? Nesse nosso país, em desenvolvimento. Tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Então, agora, qualquer coisa, tu tem que ter um cuidado pra caramba de falar que o teu jogador, que está acostumado a ser no treinamento, te chamar de neguinho. Passa a bola aqui, que não sei. Tu vai ter um processo, cara. A televisão vai me dar porrada, vamos fazer isso, aquilo, aquilo. Não, não tem 1% dos brasileiros dizem que o racismo existe. 34% admitem apenas ter preconceito contra negros. Essa conta não fecha. Será que isso faz a gente entender melhor? É porque as pessoas confundem os conceitos, né? Preconceito com racismo. Preconceito é uma ideia antecipada, que não passa pelo crivo da razão. Então, todos os grupos podem ter preconceito contra o outro. Então, às vezes, uma pessoa negra, ela pode ter preconceito contra uma outra pessoa. É uma ideia, uma pré-concebida. Agora, racismo é um sistema de opressão. Acho que as pessoas têm dificuldades de entender. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de relações de poder. A gente está falando de um país que escravizou pessoas negras por quase quatro séculos. A gente está falando de... E que fez bem economicamente pra ele. Exatamente. Porque essas pessoas construíram... É um sistema de produção de riqueza. De produção de riqueza, um sistema econômico, político, social. Então, as pessoas têm dificuldade de entender por que a maioria da população negra é pobre. Ah, mas basta ele se esforçar. Esquece o contexto social desse grupo, né? Imagina, quase quatro séculos, construindo as riquezas desse país sem ter acesso a elas, passando por um processo de pauperização, sem acesso a oportunidades. Então, as pessoas esquecem que racismo é esse sistema que criou essas desigualdades, que estruturou essas desigualdades. Não é meramente eu ter preconceito contra uma pessoa que todos os grupos vão ter e que a gente precisa conversar sobre isso. Que agora, o racismo é quando você chega num país, de novo, de maioria negra e a maioria das pessoas negras estão na base da pirâmide social, sem acesso a oportunidades. Então, esse entendimento do racismo como sistema faz com que as pessoas achem que racismo é só quando, sei lá, xingam uma pessoa negra. Cara, acho assim, tá? Cara, pô, querem fazer do futebol o exemplo do mundo, cara? O racismo existiu no mundo, existe no mundo, é racismo. Claro que tem racismo no mundo. Mas não pode querer pegar o futebol como carro-chefe para combater o racismo. Não tem nada a ver, cara. Então, again, even with racism, one has to be very precise not to fight racism in a way which ultimately reproduces, if not directly, racism itself, at least the conditions for racism. Mas na Itália jogou... Você joga dengão agora, preto agora? Não, exatamente. Você acha que eu te chamar de barata branca, você é racismo? Por que que não chama de barata? Barata branca é foda. Não tem aquela baratinha branca, sabe? Eu tô te chamando, você é branquelo, porra? E aí, é racismo? Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto, brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Aplausos. Obrigada.